A PC16, CH, pode acreditar Vixe, 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 vixe Muita treta, vixe, muita treta Vixe, muita treta, vixe, muita treta É muita treta, viver num lugar onde ninguém te respeita Onde a polícia rola e deita em cima dos humildes Ela espanca uma padecida de onde bem Ela pega o menor e joga ele na febem É muita treta, o presidente, traidor que a gente tem Que se vendeu ao opressor por um baixo preço Traidor que deixa o inimigo levar a riqueza do seu próprio berço Graças a ele o gringo vem aqui e monta empresa Escraviza mão de obra, meu povo fica com o pior, fica com as sobras É muita treta, vira paz cada vez mais distante Ouvir tiros e saber que são meus manos se afogando no próprio sangue Vixe, muita treta, vixe, muita treta É muita treta Vixe, muita treta, vixe, muita treta É muita treta É muita treta, ver educação restrita Os mano morrendo na fita, então por isso reflita Insista, por melhores condições, pro seu povo e pra você Para isso é necessário um correto procedente Que adianta, posar de arma na mão Vender droga pros irmãos que estão morrendo pelas ruas ou dentro da prisão É muita treta, ver certos mano subirem no palco Para falar de consciência e de luta E nos bastidores traem suas mulheres e filhos com prostituta Traem nosso povo, mentindo de novo Se vendeiro pelo dinheiro, se vendeiro pela fama Pela grana, mas alerto, a Deus não se engana Por isso não meto mais de ladrão Não pago de otário com arma na mão Não vindo ilusão pros meus irmãos Mas prego a revolução de forma não violenta Infelizmente querer paz é muita treta Muita treta Muita treta É muita treta Muita treta Muita treta É muita treta É muita treta A farsa da comemoração dos 500 anos de enganação 500 anos de exploração, mentira e desigualdade O que o branco e o português fez com o meu povo foi cruel e covarde Os índios morreram e os pretos que não estão nas celas estão nas favelas Meu verso tem poder É o arrastão do gueto que bota playboy pra correr O governo promove o racismo e a segregação Mas cedo ou tarde o poder voltará pra nossa mão Pois na bíblia tem essa frase escrita Bem-aventurados aqueles que tem sede de justiça Sejam eles brancos ou pretos Pois serão recompensados por Deus serão satisfeitos E só pra complementar Eu vou terminar Dizendo que é muita treta O pacto que o governo fez com o capeta Norte-americano Que instalou uma indústria que mata milhões por ano Eu me refiro ao álcool Me refiro a nicotina Destruição dos meus manos Destruição das mina Eu vou dizer e você pode acreditar A maior treta de todas vai ser quando Jesus Cristo voltar Muita treta Muita treta Muita treta É muita treta Muita treta Muita treta De cá quem fala Pegador Lu Tchau Muita treta